Você está ouvindo Acústico 93 Cante comigo, vem! Transforma-me conforme e enche-me, até que em mim se ache só a Ti, e então, diga a Ele, usa-me, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser ousado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, diga a Ele, usa-me, Senhor. Usa-me, solda-me. Solda-me, Senhor, e me conhece, quebrando o meu coração. Transforma-me, transforma-me conforme a Tua palavra. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Como abrigo no deserto, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser ousado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, solda-me, quebranta-me, transforma-me. Diga, Ele enche-me, usa-me. Sonda-me, solda-me, sonda-me, Ele te sonda hoje e Ele te transforma também. Oh, e enche-me, peça a Ele, diga, e usa-me, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, Senhor. Transforma-me, transforma-me, transforma-me e enche-me. E usa-me, solda-me, solda-me, quebranta-me, Senhor. Transforma-me e a gente E usa-me, ó Senhor Como o farol que brilha a noite Como o ponte sobre as alas E como o brilho no deserto Como flecha que acerta o alvo Quero ser o salvo da camela Que te agradeço, Senhor Em qualquer hora, em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Quebrota-me Transforma-me E enche-me E usa-me Senhor E enche-me E usa-me Senhor Aleluia Glória a Deus Amém 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 Amém